A Nara é aposentada e viu como fonte de renda extra trabalhar por meio de um aplicativo que só aceita mulheres como passageiras. Eu gosto de lidar com as mulheres, né? Eu acho que nós passamos pelas mesmas situações, a sede, então a gente se sente mais segura, entendeu? Eu sei que eu vou pegar uma pessoa e chego lá e é uma mulher que eu vou pegar e não um homem, entendeu? Isso transmite segurança pra gente. O aplicativo Lady Driver começou a funcionar em 2017 em São Paulo, com o objetivo de fornecer corridas com segurança e comodidade ao público feminino que utiliza o transporte e também para quem trabalha como motorista. O serviço chegou no Espírito Santo há pouco tempo e as passageiras podem até agendar uma corrida. O agendamento, a passageira, ela tem um conforto de até 30 minutos antes ela pode agendar, então ela tem a segurança de que a motorista vai estar na porta da casa dela ou do trabalho dela pra atender o compromisso dela no horário em que ela precisa, né? Então, ela tem essa segurança de ter o horário que não vai se atrasar, de ter a motorista, ela fica sabendo quem é essa motorista, ela tem todo o histórico ali da motorista no aplicativo. E ela também pode agendar através do Lady Kiddles para os filhos entre 8 e 16 anos, de ambos os sexos, para atividades extracurriculares ou até para a própria escola ou para uma consulta acompanhada ou não de algum responsável. E a Lady Drive é o único aplicativo de transporte que tem autorização para transportar a criança de 8 a 16 anos não estando acompanhada dos pais. Com apenas dois meses de funcionamento do aplicativo aqui em Vila Velha, já são mais de 4.500 mulheres cadastradas. É que sentar em um banco de um transporte de aplicativo pode ser desagradável e até inseguro. Durante o dia a dia, trabalhando com aplicativos de corrida, o que mais a Nara escuta são relatos de mulheres que já foram vítimas de algum tipo de assédio durante uma corrida. O Lady Drive chegou para ficar, né? Porque devido aos assédios, elas sabem agora que só mulheres que vão buscar, tanto faz de dia ou à noite, vai ser sempre uma mulher que vai buscar. Então, elas estão optando para pegar só o Lady Drive. Para a Tamires, que já é usuária do aplicativo e gosta de sair à noite com as amigas, a opção traz mais segurança. Geralmente, sim, vou tomar uma cervejinha, né? Aí eu peço, então, um aplicativo porque eu já sei que eu vou e volto em segurança, né? E aí, dentro da Lady também, o mais interessante, né? Que eu vejo até o momento é o agendamento. Porque se eu sei o horário que eu tenho que sair de casa, né? O horário que eu tenho que estar no local, eu consigo fazer o agendamento. Então, isso também é um diferencial, no caso, para mim que sou estudante, né? Então, eu consigo fazer todas as minhas tarefas de forma rápida, fácil, né? Sempre uma Lady à disposição. Para se cadastrar como passageira, é simples. Basta baixar o aplicativo Lady Driver no celular, fazer um cadastro com os dados pessoais e agendar uma corrida.